Está na cadeia um homem acusado de matar um idoso de 74 anos em uma chacra em Manguinhos, na serra. A polícia concluiu que o criminoso matou para roubar. O crime ocorreu em julho deste ano. Foi próximo a esse galinheiro que o corpo de Haroldo Almeida Muritiba, de 74 anos, foi encontrado. Quase três dias depois que familiares notaram o desaparecimento dele. Durante as investigações, partimos do celular da vítima e percebemos que ali havia uma mensagem de uma certa pessoa que tinha proximidade, que prestava serviços a essa vítima, dizendo que iria até a casa, até o sítio, para pegar uma quantia em dinheiro emprestado, com a quantia de 20 reais, para completar a compra de um botijão de gás. Foi a última pessoa a entrar na casa. O aposentado morava sozinho nessa chácara, em Manguinhos, na serra. Ele foi encontrado com a garganta cortada no dia 28 de junho. De acordo com o delegado, essa cavadeira é a possível arma do crime. Vestígios de sangue humano foram identificados na ferramenta. Ainda está sob análise do laboratório forense, mas nós já temos concretizado que de se tratar de sangue humano, o resquício biológico encontrado numa cavadeira. Logo após o crime, a carteira da vítima, com 5 mil reais, desapareceu. E o suspeito, de acordo com a polícia, passou a procurar um carro para comprar dias depois, levantando ainda mais suspeitas sobre a participação dele no latrocínio. Ele tentava negociar um carro, abaixar o preço para 3.500, e isso nos levantou uma certa estranheza, né, de onde ele teria conseguido ter aquele dinheiro na segunda-feira, uma vez que na sexta-feira ele não tinha 20 reais para completar a compra do botijão de gás. O homem de 46 anos, conhecido por prestar pequenos serviços domésticos, foi preso na semana passada, em um condomínio do bairro Ourimar, também na Serra, bairro vizinho ao da vítima. O criminoso, que já tinha passagens por receptação, agora vai ser indiciado por latrocínio, um crime que tem chamado a atenção das autoridades policiais. Em muitos casos, esses latrocínios estão ocorrendo por pequenas quantias, né, então é uma banalidade muito grande, quer dizer, estão matando as pessoas para roubar pequenos objetos.